Vamos começar a maquina. Olha lá o... Olha o... Passarinho ali, olha. Não vai tomar ali não. Olha lá ele. Está vendo ali? Quase na corredeira da água ali. Olha lá ele, do outro lado. Está vendo que passa um peixinho. Não passa nem um peixinho que ele... Não passa nem um peixinhozinho, nem um camarão. Está dentro para pegar um assim. E aí, olha. Não é que dá nem para esse pote. Olha, ele está voando. E aí, olha.